E aí galera, bom dia, graças e paz, em Lucas capítulo 14, versículo 32, observe bem o que a palavra do Senhor nos diz Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo Meu amado, o início de uma vida cristã, o início de um discipulado ou de um discípulo de Cristo é renúncia O que te falta renunciar para ser discípulo dele? Jesus uma vez encontrou com um jovem rico e ele disse, olha, você terá que, esse jovem achava que era discípulo Jesus apresentou para ele, para você entrar no reino dos céus, para você ter a vida eterna, você terá que vender tudo o que você tem Distribuir com os pobres e você vai ter um tesouro no céu e aí você pode vir e me seguir Eu pergunto a você nessa manhã, o que te falta de renúncia? Isaqueu, Jesus não falou nada com ele, ele simplesmente deu a metade de tudo que ele tinha para os pobres E se ele devia alguém, ele restituiu quatro vezes mais Eu digo para você, meu amado, você, cada um de nós, temos que renunciar a alguma coisa na nossa vida Diante de Deus, em comunhão com o Senhor, através de Jesus Cristo Eu digo para você, meu amado, o discipulado, o início do discipulado é renunciar O que te falta renunciar? São bens, famílias, o que te falta? Esse bem, esse recado que eu coloco para você, medite nesse dia Aquele que não renuncia tudo quando tem, não pode ser discípulo Somos apenas servos e administradores daquilo que pertence a Deus Tenha um bom dia, se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se Deus abençoe e não esqueça, comente os nossos vídeos, deixa o sininho ativado lá, tá? Um beijo, tchau, fui, um beijo Tchau, tchau, tchau